Oi, oi, executivas! Cheguei pra mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe pra vocês, a pedidos, algumas combinações com blazer azul claro. Essa cor que tá lindíssima, que eu já trouxe algumas combinações com a calça, mas hoje eu trouxe ele, o blazer, e que você pode fazer diferentes combinações ainda mais modernas e bem diferenciadas. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Castro, do arroba Mundo Executivo, e tô aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. E hoje eu resolvi trazer pra vocês algumas combinações com blazer azul claro. Eu trouxe há pouco tempo pra vocês combinações com a calça azul claro e recebi muitas mensagens de vocês, inclusive com pedidos pra que eu fizesse um vídeo também com blazer azul claro, que inclusive eu estava vestindo na hora de apresentar o vídeo pra vocês. Então recebi muitas mensagens sobre a calça, que vocês adoraram, a cor dela, e também com pedidos pra trazer combinações com blazer. E é isso que eu trouxe no vídeo de hoje. Estão incríveis as combinações. No final do vídeo vai ter a foto de todos os looks pra fazer aquele print pra você se inspirar. Mas fica aqui comigo que eu vou mostrar tudo, como que você faz pra usar essas roupas que já existem aí no seu guarda-roupa, fazer combinações incríveis com aquele toque moderno, jovem e ainda mais diferenciado no seu visual. Antes, não esqueça, é claro, de curtir aqui, deixar muito a sua mensagem e, é claro, se inscrever no canal. Não esqueçam de deixar sempre a contribuição de vocês. Quais os looks vocês querem ver aqui, combinações? Provador 6 em 1, que é o nosso quadro bem especial todo domingo, porque tudo isso me motiva pra que eu possa continuar aqui trazendo ainda mais looks pra inspirar e levar cada vez mais a autoestima de todas nós. Então vamos pro nosso primeiro look. Vocês sabem, eu sempre mostro aqui primeiro a peça em que eu vou vestir esses looks e mostrar pra vocês algumas combinações. E hoje é ele, o queridinho, o blazer azul claro, que ele tá nesse tom maravilhoso, incrível e muito fácil da gente fazer diferentes combinações. Só de olhar pra ele, eu já poderia trazer pra vocês várias dicas aqui com jeans, com calça de alfaiataria de diferentes cores, com várias estampas, mas é claro que eu trouxe algumas que são especiais porque vocês podem fazer com que já existe aí no seu guarda-roupa. E eu já quero ir pro nosso primeiro look aqui. E a minha escolha é bem simples, é uma calça rosa, uma blusa branquinha, que pode ser uma regata, pode ser uma t-shirt e uma sandália, que também pode ser nude, mas eu vou usar ela transparente, que tanto faz ser transparente ou então nude, que ela também vai ficar super bem. Então olha só, a calça rosa pode ser um rosa clarinho, rosa pink, mais forte. Então não tem problema o tom de rosa, vocês podem aproveitar com a calça que tem aí e se tiver uma bermuda, uma saia também serve nessa combinação. Como sempre, a gente dá aquela leve dobradinha na barra pra trazer mais estilo e modernidade no visual. A regatinha, ela é branca, mas pode ser uma t-shirt e vou colocar esse blazer e vou acrescentar uma bolsa de mão na cor off-white. E olha que incrível que ficou a combinação do rosa com azul, que sempre vai muito bem essa combinação, mas o fato do blazer ser um tom bem clarinho de azul, ele também facilita bastante pra valorizar e trazer esse toque diferenciado no visual. Então aproveita aí a peça rosa que você tem pra fazer essa combinação incrível com o blazer azul claro, que ele fica lindíssimo, valoriza e traz aquele toque bem diferenciado no visual. E uma outra combinação que fica incrível com esse tom de azul é a cor camel ou terracota, aquele marrom que tá super moderno e que fica lindíssimo com a cor azul. Então eu resolvi trazer pra vocês uma bermuda de alfaiataria que eu tenho nessa cor, que é uma cor camel, tá super bonita, e eu também tenho uma calça nessa mesma cor que eu poderia trazer a calça. Então pode ser uma saia, pode ser uma calça, uma bermuda que você tem aí com uma cor de bege, marrom, todas elas combinam com a cor de azul claro, mas o camel traz esse toque muito mais moderno junto com esse tom clarinho de azul. Então eu vou colocar essa bermuda com uma t-shirt off-white, com uma sandália nude e vou valorizar, é claro, com acessórios. Então eu vou colocar um colar alongado, porque a minha t-shirt é básica, não tem nenhum detalhe. Mas se você tiver uma t-shirt estampada, por exemplo, com algum tom de laranja, coral, vai ficar incrível nesse visual também. E vou acrescentar uma bolsa de mão na cor off-white e é claro, o blazer pra completar esse look, trazer essa modernidade, elegância. Eu já falei um pouquinho pra vocês, inclusive no vídeo anterior, sobre a bermuda de alfaiataria, o quanto ela é incrível pra fazer composições com peças básicas que valorizam. E o blazer, ele acrescentando aí com essa peça de alfaiataria, também fica demais nessa combinação. Valoriza, traz um toque bem moderno, elegante, estiloso e que você pode reproduzir aí com o que já tem no seu guarda-roupa. Se não tem a bermuda, pode ser uma saia, pode ser uma calça que vai fazer o mesmo efeito, ainda mais se tiver nessa cor que é o camel e que fica incrível nessa combinação. E é claro que a calça jeans não poderia faltar aqui nas combinações, mas como sempre, eu trago uma dica diferenciada pra você aproveitar com o jeans e uma teixante bem básica. E é essa combinação que a gente vai fazer. Uma teixante off-white que eu vou manter a que eu estava usando anteriormente, mas pode ser uma branquinha, pode ser uma regata. Vou colocar com essa calça jeans, que ela é o modelinho mami, cintura alta, que ela facilita pra gente esconder aquela gordurinha, pra gente ficar mais confortável e trazer um toque moderno que a calça tem essa modelagem. Dá aquela leve dobradinha na barra, deixa um pouco mais de pele à mostra, fica super bonito. Vou manter a sandália nude, mas o diferencial aqui é a gente acrescentar um cinto e um cinto estampado. Se a sua teixante for lisa, se a blusinha, a regatinha que você está usando com uma calça jeans for lisa, que pode ser até uma camisa branca, a gente pode usar de um cinto bem estampado. E o animal print ficaria perfeito aqui, então eu vou usar esse que é de zebra, mas pode ser um animal print, por exemplo, de oncinha, que fica incrível e faz uma combinação ainda mais linda com uma sandália nude, com um mocassin nude, com um sapatinho, uma rasteirinha. Você pode aí acrescentar com o que tem no seu guarda-roupa, trazer esse toque moderno com uma estampa no cinto. E claro, pra valorizar e fechar esse look, eu vou usar uma bolsa de mão morelo saquinho, na cor nude, fazendo uma combinação bem bacana ali com a sandália e dando esse destaque pra estampa do cinto, valorizando ainda mais esse jeans e a teixante, que é sempre uma combinação que vai muito bem, deixa a gente bem vestida, mas quando a gente acrescenta o blazer, ela valoriza ainda mais e traz aquele toque moderno e bem elegante. E como eu sei que muitos de vocês gostam de combinações com saia, hoje eu resolvi trazer uma saia diferenciada, que ela tenha uma estampa. E aí você pode pensar qual a saia estampada que você tem aí, e não importa a estampa que ela tenha, seja de listras, de poá, ou então uma estampa em flores, só observa as cores dela pra valorizar na hora de fazer uma combinação com azul clarinho. A minha saia é um modelo lápis e ela tá nesse fundo off-white, mas tem listras na cor beige, uma cor marrom, e que fica muito bonito. Como eu comentei no look anterior, a cor camel, terracota, marrom, vai combinar muito bem com o azul clarinho. E como tem esse tom de marrom nas listras da minha saia, ela vai super valorizar. E uma combinação que eu acho incrível com esse tom de beige ou marrom, é uma blusa amarela, e se ela for mais clarinha, fica ainda mais bonito e sutil, elegante. Então eu vou usar essa regatinha modelinho decote quadrado, vou colocar uma sandália na cor terracota, e é claro, vou usar uma bolsa de mão também na cor terracota. Então eu valorizei bastante esses tons de marrom, de beige, de camel, que tem aí na minha estampa da saia, na sandália e na bolsa, pra acrescentar esse blazer e valorizar ainda mais. E o amarelo, como ele tá bem clarinho, ele ficou sutil, ficou elegante, ficou harmonioso nesse visual, e também super diferenciado, que são cores que normalmente a gente nem pensaria em combinar, que é esse tom de azul clarinho com o amarelo. Mas como o amarelo tá clarinho, ele valoriza, fica super bonito, e traz esse toque diferenciado. Então é uma combinação fácil, de repente você tem uma texante amarela, uma regatinha amarela, pode fazer essa combinação com o blazer, na cor azul clara, que fica lindíssimo, valoriza, e é uma forma bem diferenciada de usar o seu look. E ainda falando das listras, é claro, que eu também não deixaria de fora aqui, a t-shirt de listra, que eu já comentei com vocês, que é uma peça indispensável no guarda-roupa, porque ela faz diferentes combinações, e sempre com um toque bem moderno. E nesse look não seria diferente. Eu resolvi colocar essa calça modelo clochá, que ela tá na cor off-white, com uma texante de listras, e vou acrescentar uma sandália na cor vermelha, como ponto de cor. Também já comentei com vocês que é incrível a gente usar o vermelho com listras, como ponto de cor. E quando a gente coloca esse blazer azul, olha a combinação que fica com esse visual. Fica incrível e super diferenciada. Normalmente a gente pensaria com uma calça branca, uma t-shirt de listras, um blazer ou preto ou branco, ou jeans, algo mais voltado pra essas cores, mas o azul clarinho e a sandália vermelha trouxe esse toque bem estiloso e moderno no visual. Fica um look incrível e é uma forma fácil de você usar aí as listras com aquele ponto de cor, que pode ser uma cassim, pode ser uma rasteirinha, que tenha um tom vermelho, que vai ficar incrível. E aí acrescentei uma bolsa de mão na cor off-white pra dar esse toque ainda mais moderno e manter o destaque no blazer e também na sandália. Ficou linda, é uma combinação fácil e eu tenho certeza que você consegue reproduzir aí e trazer muita personalidade nesse look. Mas se você quer aproveitar essa mesma t-shirt com uma calça preta, é claro que pode fazer isso. E pode ser com a calça preta que você tiver, seja ela de alfaiataria, jeans. Eu vou usar esse modelinho clochar que é igual ao modelo anterior, eu gosto muito desse modelo clochar porque traz um toque bem moderno mesmo. Só que eu vou acrescentar o mocassim pra mostrar pra vocês o quanto fica um look bonito, sofisticado, com um toque bem mais leve, quando a gente acrescenta o mocassim e o blazer. O blazer fecha esse visual bem mais moderno, elegante, com esse toque diferenciado na cor do blazer e também fazendo essa combinação do chique despojado da t-shirt com o mocassim e esse blazer. Fica uma forma bem prática de você usar, confortável e com aquele toque bem estiloso. E aí eu acrescentei uma bolsa de mão na cor branca, que é pra manter o destaque nas listras e no azul do blazer, que ele tá incrível. Então, se você não tem a calça branca ou não gosta, não se sente tão confortável com o branco, pode acrescentar aí a calça preta com as listras e abusar no mocassim, bem confortável e também desse blazer azul claro, que ele fica lindíssimo nessa combinação. E uma outra cor que eu amo com esse azul claro é o vermelho. E eu adorei a combinação que eu trouxe aqui pra vocês e eu peço pra que você se inspire e coloque em prática, porque essa cor fica incrível e valoriza todos os tons de pele. Então, olha só essa combinação com o vermelho. Esse look monocromático com uma calça de alcanharia vermelha e uma blusa regatinha, estilo bem básica, vermelha também. E que pode ser uma t-shirt, pode ser uma regata de alcinha mais fininha ou mais larguinha, não importa, já que a gente vai acrescentar esse blazer. E o vermelho, gente, com o tom de marrom, fica lindo. E por isso que eu vou usar com uma sandália nude e uma bolsa de saquinho na cor nude, porque essas cores vão valorizar e abrir ainda mais o vermelho desse meu look. E como eu fiz um look todo monocromático, olha que lindo que fica com o blazer azul. Parece que ele trouxe mais vida no look, trouxe um toque super diferenciado e bem elegante, porque o blazer tem essa proposta. Então, apesar também do blazer ter a proposta de uma certa formalidade, o fato da gente usar um look todo vermelho, ele também vai quebrar um pouco isso e trazer o toque muito mais moderno, estiloso de uma mulher autêntica, com personalidade, com posicionamento, porque o vermelho tem muito isso. E o azul significa bastante inteligência, discernimento, equilíbrio. Então, isso é importante a gente usar as cores a nosso favor. Então, quando você quiser marcar uma presença em alguma reunião, algum congresso, algum encontro com as amigas, usa um vermelho com essa combinação de azul, que você vai arrasar no seu look, trazer um visual bem diferenciado e com aquele toque de mulher muito moderna. E agora, eu quero saber qual look você mais gostou dessas combinações com o blazer azul claro. Conta aqui qual você mais gostou, o que mais você quer ver por aqui, qual a cor de blazer você quer ver por aqui, ou também os looks. Deixa aqui nas mensagens, se vocês sabem. Eu uso todas elas, as dicas de vocês, para me inspirar e trazer tudo em conteúdo aqui com muita alegria. A gente tem que reforçar essa comunidade, encaminhar para outras executivas, para que a gente possa cada vez mais se ajudar uma ou outra aqui, vocês contribuindo com os temas, eu devolvendo com muito conteúdo para vocês. E assim, todas nós ganhamos com confiança, com segurança na forma de se vestir, com autoconhecimento, porque é assim que a gente pratica o autoconhecimento, é se vestindo da forma que a gente se sente feliz, confortável, com aquela imagem que a gente vê no espelho. e acima de tudo, elevando muito a autoestima. Esse é o nosso compromisso, eu já combinei isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir aqui, e é claro, se inscrever no canal, além de encaminhar para muitas executivas. Um beijo grande, e espero vocês no nosso próximo vídeo. E aí E aí